Frio, seco e poluído. A péssima qualidade do ar paulistano lota os hospitais nesta época do ano. O índice de internações por problemas respiratórios aumenta até 60% no inverno. Idosos e crianças estão entre os que mais sofrem. A terra da garoa com sintomas de sertão. A umidade relativa desceu a 19% neste inverno. O mínimo saudável é de 60% de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Além de seco, o ar está frio e mais poluído. Dói. Quando Isabela nasceu, já não chovia o suficiente na capital paulista por 22 dias. Aos 12 de vida, está a 2 internada com problemas respiratórios. Ela ficou com falta de ar, começou a ficar roxinha. Wesley, asmático, não estranha mais o hospital. Desde maio, está internado pela segunda vez para sessões contínuas de inalação. Agora, encontrou mais companhia no ambulatório. A criança mais saudável que nunca teve problema de vias aéreas superiores, chegam com esse problema. Porque aumentou muito, uma média de 60%, os casos de infecções de vias aéreas superiores pelo clima seco. As crianças sofrem primeiro porque não estão com o sistema imunológico totalmente formado. Mas o clima seco atinge igualmente jovens e adultos. A garganta seca, o nariz sangra. Ficamos mais expostos a vários tipos de vírus e bactérias. A Defesa Civil, por causa disso, decretou o estado de alerta em São Paulo. Mas a vida segue. Na verdade, anda. Corre. Como não deveria estar fazendo. É, mas não vamos aliviar um pouco os olhos. E mesmo assim, vai fazer exercício físico a essa hora? É, é preciso. Se tem oito anos, deve caminhar, se não há. Muito seco, tem que tomar bastante líquido. Ah, mas não vamos ficar em casa trancado por causa disso, né? O pneumologista da Universidade Federal de São Paulo não chega a discordar dela, mas alerta os que insistem em manter o ritmo. Pode ver. É seguro ficar em casa trancado nessa época? Não, não é seguro, nem deveria. Mas de qualquer modo, aos esforços, as pessoas deviam diminuir. Ela não devia ter a mesma performance que ele vem fazendo durante um período mais agradável. Ele pode sair, deve andar, deve poder fazer sua caminhada, mas diminui o ritmo. Acelerada e contente estão as farmácias. O faturamento com a venda de antialérgicos, descongestionantes, inaladores e soro fisiológico aumentou 20% nesta rede. A procura dobrou nos últimos dois meses, mas o pequeno Wesley também tem motivos para sorrir. Há expectativas de dias mais úmidos pela frente. Prodic suited para ler. Obrigado.